O reservatório da usina hidrelétrica de Furnas, ele alcançou a marca de 100% do volume de armazenamento, chegando a cota 768, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. A situação é bem diferente da vivenciada em 2021, quando o país passou por sua pior crise hídrica na região das hidrelétricas, em cerca de 90 anos. Naquele ano, o nível de Furnas caiu abaixo de 20%. Bem, a hidrelétrica possui importância estratégica no Sistema Elétrico Nacional, com potência instalada que representa mais de 17% da capacidade de armazenamento de energia aqui no subsistema sudeste-centro-oeste. Por meio de nota, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do Brasil, ele disse que o Lago de Furnas é patrimônio do nosso país, mas em especial das mineiras e dos mineiros, e que o Lago Cheio, ele representa emprego e renda no ecoturismo, na piscicultura e também em outras atividades fundamentais. Apesar disso, segundo dados do Operador Nacional do Sistema, o reservatório de Furnas não alcançava sua capacidade máxima desde o dia 13 de março de 2011. Vídeo que circula nas redes sociais mostram que, com o vento forte, a água chegou a passar por cima das comportas. Bem, depois da usina de Furnas atingir 100% do volume útil, os vertedouros do reservatório foram abertos neste sábado. A abertura foi definida pelo ONS, responsável pela programação energética das unidades geradoras brasileiras. A abertura dos vertedouros foi feita ontem às oito e meia da manhã, com 500 metros cúbicos para controle de nível do reservatório em decorrência das chuvas recentes. Esta é a segunda vez que Furnas abre o vertedouro em 2023, sendo que a primeira ocorreu em 13 de janeiro. A primeira ocorreu em 2014 e Augusto, a segunda vez que Furnas não tem consequência de nível do reservatório. Obrigado.